No mês de abril, o número de vagas criadas ficou acima da média nacional. De acordo com o levantamento feito pelo SEBRAE, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a participação é de 84% do segmento. Foram 5,7 mil vagas criadas pelos pequenos negócios. No total, 6,8 mil empregos foram criados no Estado, incluindo médias e grandes empresas. Nós contabilizamos já a criação de 60 mil novas empresas neste ambiente da micro e da pequena empresa e dos MEI. Só no nosso Estado é uma realidade entusiasmante para que nós possamos continuar naquela velha máxima, incluir o povo no orçamento, aquecendo a economia e acreditando, sobretudo, no micro e no pequeno empreendedor. Agora notícia triste e notícia preocupante, mais uma vez a questão da dengue.